Olá, eu sou Natália Cominale e quero dar as boas-vindas para vocês que estão ouvindo agora o episódio de estreia do podcast Futuro da Saúde. Aqui vamos discutir tudo o que tem a ver com saúde, e isso é muita coisa. Vamos falar de acesso, de inovação, dos dilemas médicos, de estudos científicos e de comportamento. A saúde faz parte de todos os aspectos da nossa vida e nos últimos tempos parece que nunca falamos tanto sobre isso. A ideia do podcast já estava no forno faz tempo e resolvemos adaptar o script aos tempos atuais de Covid-19. Estamos gravando à distância, cada um na sua casa, via Zoom. Meu convidado ilustre dessa estreia é o médico-psiquiatra Guilherme Polanzic. Ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e considerado um dos médicos brasileiros mais influentes do mundo. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Tudo bem? Tudo bom, Natália. Obrigado pelo convite. É um super prazer estar com você nesse podcast de estreia. O prazer é meu, Guilherme. A gente está aqui à distância e pensando o que vai acontecer daqui para frente, enfim, o que vai ser esse novo normal, que é a palavra que surgiu da pandemia. Como o nosso tema é saúde mental, a gente precisa falar. O que está acontecendo com a saúde mental das pessoas? Assim que surgiu o coronavírus, a gente sabia dos sintomas e um dos sintomas era, por exemplo, falta de ar. E nessa época, muita gente vinha conversar comigo, nas minhas conhecidas amigas e tal, nossa, eu estou sentindo falta de ar, será que eu estou com o coronavírus? Será que isso quer dizer alguma coisa? Enfim, e às vezes era um pouco de ansiedade também. Então, a minha primeira pergunta para você é, as pessoas, elas ficaram mais ansiosas? As pessoas estão mais ansiosas? Quais vão ser as consequências da Covid-19 para a nossa saúde mental? Você sabe, Natália, que nós já temos dados sobre a repercussão na saúde mental das pessoas em função da pandemia. Não são dados super robustos, com rigor metodológico que nós gostaríamos, mas são dados que já nos permitem algumas conclusões. Então, por exemplo, um dado de uma fundação norte-americana que entrevistou milhares de pessoas nos Estados Unidos através do telefone e em torno de 50% dos adultos disseram que a saúde mental foi afetada de uma forma leve ou importante, a saúde mental afetada nesse período. Alguns estudos da China também mostrando índices de ansiedade, de depressão importantes, lá nos profissionais principalmente, mas também nas pessoas que viveram o confinamento. E o que nós estamos vendo, de fato, na clínica, conversando com amigos, é a ansiedade, o que é absolutamente normal frente à situação toda que nós ainda estamos vivendo, depois de três meses de distanciamento social aqui no Brasil, sintomas depressivos, alterações de sono. E aí tem uma série de particularidades que a gente pode entrar, todas as questões relacionadas ao distanciamento social e o sentimento de solidão, todo o impacto que as questões econômicas geram em termos de perspectiva de futuro, incertezas. Então, realmente, Natália, é uma situação que, claro, tem um efeito sobre a saúde física das pessoas, mas a gente entende que tem um efeito também muito importante sobre a saúde mental, não só daqueles infectados, mas de todos nós que estamos vivendo essa situação difícil, de incertezas, de mudanças da rotina enormes. E, doutor, você acha que isso pode ser uma coisa, na verdade, passageira? Então, assim, nós estamos vivendo confinados, agora algumas cidades estão planejando a reabertura, então vamos se abrir. Agora, isso vai ser, vai durar enquanto a gente está no meio da pandemia, dessa incerteza e depois passa? Ou isso pode fazer com que nós desenvolvamos, de fato, um transtorno mental, um distúrbio que precisa de atendimento médico, enfim? É muito variável, Natália. Você sabe que tem pessoas que, e alguns estudos do nosso grupo, por exemplo, na USP, mostrando que uma proporção de pessoas vivem ou têm enfrentado essa situação de forma positiva, e contando, inclusive, que a pandemia e o distanciamento trouxeram aspectos positivos para a vida. Então, são pessoas que, de uma forma geral, têm um bom nível socioeconômico, ou pelo menos uma segurança econômica e, do ponto de vista de desenvolvimento emocional, comportamental, relações familiares, condições de moradia, são favoráveis. Outras pessoas, provavelmente, vão apresentar sintomas mais transitórios durante essa situação. E aí a gente viu, ao longo desses três meses, uma série de reações. Então, inicialmente, quando veio o distanciamento, realmente as pessoas ficaram muito ansiosas, irritadas, angustiadas, com insônia. Aí a gente, muitas se adaptaram, enfim, e construíram uma nova rotina. E, mal ou bem, funcionando. Claro, aí a gente observa que muitas desenvolveram sintomas depressivos, desenvolveram sintomas ansiosos mais intensos. E, agora, no final da pandemia, com a volta da rotina e esse novo normal que você mencionou, nós já estamos observando também um aumento de ansiedade, um aumento de ansiedade frente a ter que se readaptar de novo, a sair de casa, a enfrentar o mundo lá fora, eventualmente correr um risco maior. Existe um termo para isso ou não existe, doutora? A síndrome da caverna? Não sei se é um termo técnico, mas essa preocupação em voltar, já que o vírus pode ameaçar a nossa saúde, ameaçar a nossa vida? Então, como voltar e sair na rua, sendo que nós fomos confinados até agora? É claro, esse novo normal, essa nova realidade que a gente vai ter que enfrentar até que se tenha uma vacina, um tratamento efetivo, enfim, ele vai gerar ansiedade, ele já está gerando ansiedade nas pessoas. É curioso, porque em alguns ambientes as pessoas, a gente observa filmes, por exemplo, vídeos da França, essa semana eu vi, por exemplo, uma filmagem de Paris e as pessoas lidando com a rotina como se nada tivesse acontecido. Exatamente, sem máscara, todas no bar, próximas umas das outras, como se o vírus nunca tivesse existido, né? E tivesse desaparecido, assim, que puderam sair de casa. E não é verdade, né? O vírus está e vai continuar lá. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Claro que nós vamos ter de informações sobre picos de infecção, sobre como é que ele se comporta aí ao longo do tempo e orientações das autoridades de saúde sobre como deve ser feito, né? Mas, sem dúvida, ele não vai embora. Então, isso também é uma reação de negação frente a uma realidade que mudou. Todos nós esperamos, pelas próximas semanas, esperamos que não exista um aumento, um pico enorme aí nesses ambientes, quando as pessoas estão se expondo. Até então, todas as medidas que hoje nós estamos tomando, elas não devem desaparecer absolutamente. Os equipamentos de proteção, máscaras vão continuar. E essa situação toda vai gerar uma ansiedade. Nós nos adaptamos muito rápido às novas realidades. Então, certamente, nós vamos nos adaptar a essa nova realidade, mas ela gera ansiedade e vai gerar ansiedade. Isso é absolutamente normal. Até a questão da vacina, né, doutor? Eu estava... Tem algumas projeções que dizem que a gente já pode ter uma vacina em dezembro. Ao mesmo tempo, eu vi hoje um especialista dizendo que, para a população geral, provavelmente a vacina só chega na segunda metade de 2021, isso se todos os estudos derem certo. E tem muita gente que está apostando na vacina, assim, eu só vou ter paz, eu só vou ter tranquilidade depois que tiver a vacina. E daí, o que a gente diz para essas pessoas? Aí é a questão de conviver com a incerteza, que é super difícil. Realmente, essa situação nos mostra os limites que nós, seres humanos, que a tecnologia, que a ciência tem. E como, em determinadas situações, realmente a gente precisa lidar com a incerteza, com a insegurança, até que se tenha novas tecnologias. Eu acho que muitas coisas positivas nós vamos tirar dessa situação toda. E lidar com a incerteza, entender que existem limites, acho que são lições muito, muito importantes. Para a comunidade global, de uma forma geral, eu vi, logo que iniciou a pandemia, você e todas as pessoas que estão nos ouvindo devem ter visto um vídeo muito bonito, que veio da Itália, mostrando como a pandemia, de alguma forma, trouxe conforto, alento, para o planeta, de uma forma geral. E acho que isso é uma lição realmente importante que a gente tem a tirar dessa situação. Essa busca desenfreada pela produção, pela riqueza, por mais e mais tecnologia, por mais e mais desenvolvimento, tem um custo. E entender que existem limites para o desenvolvimento da comunidade global, de uma forma geral, e para nós, como pessoas, individualmente. E lidar com esses limites, lidar com as incertezas, é algo extremamente importante. As pessoas realmente ficam muito, muito ansiosas nesse momento em que sentem que não têm controle, que sentem que precisam saber como as coisas vão acontecer, precisam ter o controle de tudo. E isso não é possível. E acho que essa pandemia nos mostra isso de uma forma muito dramática. E, realmente, em algumas situações, a gente tem incertezas que são muito difíceis de conviver. Então, famílias, por exemplo, com incertezas em relação à próxima refeição, se vão ter ou não recursos, dinheiro para ter comida na próxima refeição. Isso é realmente uma situação que gera uma ansiedade, uma insegurança enorme, que é um fator de risco muito grande para transtornos mentais. A gente tem a questão social, a gente tem a questão econômica, a gente tem a questão da ansiedade de cada um, porque eu acho que cada um lida de um jeito diferente com a ansiedade, né, doutor? Tem algumas pessoas que são mais resilientes e outras não. E na ansiedade, quer dizer, tem várias estratégias possíveis para que a gente possa lidar com a ansiedade. Mas uma delas, principalmente quando existem situações muito extremas, é a aceitação, é entender que aquela situação foge do nosso controle, nós não temos como reverter, não temos como lidar, e aí é preciso aceitar. Aceitar entendendo que aspectos positivos, lições, podem ser tiradas mesmo dessas situações negativas. Claro que tudo tem um limite. Situações extremas, como pobreza, insegurança alimentar, realmente geram ansiedade e geram repercussões de saúde mental realmente muito, muito, muito grandes. E aí realmente é difícil buscar essa estratégia, né, para lidar com esses eventos. E agora, pensando talvez no público idoso, né, a gente sabe que assim que surgiu o coronavírus, a gente sabe que o coronavírus ameaça mais essa faixa etária da população, né, a partir dos 65 anos, que são as pessoas que ficam em casa, além das pessoas que têm outras doenças crônicas associadas. O que aconteceu com essas pessoas é que elas foram privadas da liberdade. E isso, eu imagino que deve ter um impacto enorme na saúde mental dessas pessoas, porque você não pode mais ir no mercado, você não pode ir ao banco, você não pode dar uma volta na pracinha. E aí, o que acontece com a saúde mental? De quem é mais velho? A privação da liberdade e o distanciamento social, o isolamento, o sentimento de solidão são fatores de risco super importantes, Natália, para problemas emocionais. Então, realmente, essa volta, essa ida ao mercado, essa volta na praça para idosos, muitas vezes representa o convívio social. representa o encontrar os amigos, conversar com as pessoas conhecidas, e isso tem um efeito muito, muito grande sobre a saúde mental. Vários estudos já há muito tempo mostram que solidão é bem importante nesse sentido. E daí a tecnologia acaba ajudando, não ajuda? Ajudando, né? É uma estratégia possível, né? E essa questão do distanciamento social, ela não significa isolamento. E aí a gente encontra várias iniciativas, como, por exemplo, grupos que ligam para idosos, sabendo que são pessoas mais isoladas, encontros na vizinhança, pelas janelas, enfim. Realmente, os idosos têm uma flexibilidade menor em termos de adaptação. Então, de fato, é uma população muito, muito mais sensível que precisa de um olhar maior. Serviços de visitação domiciliar, por exemplo, de unidades básicas de saúde, têm um potencial de monitorar essas pessoas mais vulneráveis e, de fato, implementar serviços quando são necessários. E agora que eu mencionei a tecnologia, me veio a lembrança que, enfim, a gente está consumindo muito mais tecnologia, né? A gente está aqui à distância, conectado via Zoom. Aprendi a usar o Zoom nessa vida. Faço não sei quantas reuniões por dia via Zoom e outros aplicativos de teleconferência. A gente, eu não sei, eu passo muitas horas com o telefone na mão ou no computador ou se não tem a televisão. Às vezes, outra gente usa um livro, né? Para tentar mudar um pouco, ou cozinha, para fazer uma coisa também longe das telas. Mas aumentou esse consumo da tecnologia. Isso ajuda, isso atrapalha? Qual que é o impacto da tecnologia na nossa saúde mental? Falando de antes da pandemia, Natália, os estudos mostravam que se a tecnologia representa um fator de risco para a saúde mental, é muito, muito pequeno, em termos de número de horas. Esses estudos, eles são um pouco inconsistentes. Aqueles estudos mais robustos que juntam estudos individuais mostram isso, né? Que o impacto negativo talvez seja muito, muito pequeno. Mas existe uma questão do conteúdo que é acessado e o contexto onde o uso da tecnologia existe, né? Então, se a gente tem um adolescente, por exemplo, isolado do grupo social e que fica horas e horas num jogo eletrônico, provavelmente é esse contexto, né? De uma vida com isolamento social, falta de atividade física, eventualmente uma diminuição de repertório de outras atividades, talvez um prejuízo na escola, que possa representar um risco para a saúde mental. A gente sabe que conteúdos, como, por exemplo, exposição à violência, tem um efeito danoso sobre a saúde mental de crianças. Então, tem aí o contexto em que o eletrônico é usado, o conteúdo, o número de horas, que tudo isso vai interagir para a gente ter um resultado sobre saúde mental. Então, o teu uso, por exemplo, né? Que é, você está trabalhando, você está conversando com pessoas, você está produzindo, é um uso que muito provavelmente é saudável. É possível que tenha um risco aí em termos de visão, os oftalmologistas podem nos dizer melhor sobre isso. Provavelmente tem uma questão sobre sono, um efeito negativo sobre sono em função da luminosidade. Toda a questão postural, toda a questão física, de pouca inatividade física. Mas, em termos de saúde mental, provavelmente não tem um efeito negativo. Não, e isso me fez lembrar agora um pouco das mães, porque mãe é uma... Sempre tem culpa em relação a alguma coisa, né? Pelo menos eu vejo isso com as pessoas que eu acompanho, as minhas amigas, enfim. E aí teve o fato das crianças estarem fora da escola, estarem estudando em casa, enfim. E a mãe também tem que trabalhar de casa e não tem mais quem ajude, enfim. Acho que mudou toda a rotina, né? Mudou toda a lógica. E aí, qual que é o impacto, né? Muitas acabaram aumentando o uso de telas. Então, coloca a criança para ver um desenho, faz o almoço e tal. Para as crianças isso pode ser prejudicial? É importante entender o quanto outras atividades deixam de ser feitas em função do uso de tela. E isso não pode acontecer, né? O uso do eletrônico tem que ser algo que acrescenta e não que tira, né? Que priva. Então, quando a gente tem crianças que têm um repertório de brincadeiras menor, porque só estão interessadas em tela, porque se dizem entediados quando não tem um jogo, não tem nada para fazer, esse é um indicativo de que as coisas não estão muito bem. Então, o uso de tela tem que ser, como eu disse, algo a mais. Então, é mais uma opção frente a outras opções, porque essas outras opções, o brincar mais espontâneo, mais criativo, inventar brincadeiras, estar com outra pessoa e compartilhar uma brincadeira com outra pessoa, jogos de tabuleiro com a família, enfim, todas essas outras atividades vão desenvolver outras funções e habilidades que o eletrônico não desenvolve. É claro que nesse momento tem um aumento do número de tela, porque essas outras atividades estão diminuídas, né? As crianças não têm condições de jogar futebol ou ir para o judô, ou chamar os amigos para brincar em casa. Então, um aumento temporário, transitório da tela vai acontecer. Mas aí a situação que, por exemplo, a mãe, o pai está cozinhando e a criança pode estar ali junto, assistindo alguma coisa, eles podem compartilhar o que está sendo visto. Então, isso é importante. Vários estudos em crianças pequenas mostram que quando o uso do eletrônico é compartilhado com o pai, os efeitos negativos que tem sobre o desenvolvimento de linguagem, por exemplo, desaparecem. Porque aí é compartilhado, aí é uma coisa junto, é uma coisa que é pensado, que é refletido. O problema são aqueles jogos ou aqueles vídeos repetitivos que só têm um estímulo visual ou um estímulo auditivo e que, de fato, não desenvolvem nada, eles prendem a atenção, subam a atenção da criança e nada está sendo desenvolvido ali. Agora, assistir um vídeo no YouTube bacana sobre como inventar tal coisa, ou uma curiosidade, um vídeo educativo sobre animais, isso compartilhado enriquece o convívio, enriquece a rotina. E, doutor, você acha que, no extremo, o isolamento social, o distanciamento social pode tornar algumas pessoas que já têm propensão a isso a serem mais antissociais? Antissociais no sentido de mais fóbicas, mais distantes, sem buscar muito o contato social, sem dúvida. Muitas pessoas, isso nós estamos observando na clínica, muitas pessoas com ansiedade social, muitas pessoas que o contato gera conflitos, tensão, ansiedade, estão mais adaptadas dessa forma. E, realmente, a saída vai ser um problema. A volta à escola, a volta ao convívio social para essas pessoas vai ser mais difícil. Isso também por causa do medo do vírus, assim, né? Exatamente. O medo do vírus acaba sendo a explicação pela qual a pessoa precisa ficar isolada, mas a explicação para a sociedade. Agora, intimamente, o que tem é uma ansiedade social, um desconforto associado a esse medo, realmente gera esse distanciamento e vai haver uma tensão, um conflito nessa readaptação, nessa saída de casa e volta para o convívio. E tem alguma dica, doutor, que você pode dar para quem está ouvindo a gente? Quais coisas que a gente pode fazer para enfrentar esse medo, esse frio na barriga de quando as coisas começarem a voltar ao normal? Eu acho que é importante, Natália, dentro do que é seguro, sair de casa com alguma frequência. Então, não ficar completamente fechado em casa. Se tem um pátio, se tem um jardim, ir até lá, sair, ficar ao ar livre é muito importante. Sair à rua com todos os cuidados, mas é possível. É possível, eventualmente, alguma atividade no mercado ou encontrar alguma pessoa. É importante manter algum tipo de vinculação e de atividade nesse sentido. Agora, além disso, realmente, a gente não tem muito mais o que fazer. E aí, é entender que nós estamos limitados e que, realmente, quando as coisas voltarem, vai precisar de um cuidado, de um olhar mais próximo para essa readaptação. Eu perguntei no meu Instagram outro dia para as pessoas, ah, qual que é o tema que você mais quer saber e tal. E, assim, disparado foi saúde mental. E, pensando nisso, e pensando também na situação que a gente se encontra hoje, né, de incerteza, de não saber para onde vai, de como vai ser, talvez uma forma seria explicar para as pessoas quando o que elas sentem pode ser um problema ou quando o que elas sentem é passageiro, é uma coisa que a gente tem que lidar. Então, como que a gente diferencia essa aflição, essa ansiedade, às vezes, não acordar tão bem, não ter vontade de fazer as coisas, não se sentir tão produtivo, de um transtorno mental que precisa de ajuda, que precisa procurar um especialista. Essa diferenciação, Natália, às vezes, é difícil até para um especialista. A gente não tem medidas objetivas que dizem isso, né, não se trata, por exemplo, como a pressão arterial ou a glicemia, né, que a gente tem um ponto de corte objetivo que, bom, passou ali, a gente sabe que é uma hipertensão, é uma diabetes. E, bom, nem vou entrar nesse assunto, mas mesmo para esses, para hipertensão e para diabetes, também, em alguns momentos, é discutível. Mas não tem um ponto de corte tão claro. Eu acho que o profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, não deve ser visto como um último recurso, né, aquela pessoa que a gente só vai quando, realmente, as coisas estão explodindo. Interessante isso. Porque, geralmente, é o que as pessoas fazem. É o que pensam, né, e muito importante isso, porque existem estratégias que podem ser implementadas muito no início de quadros que, eventualmente, vão evoluir. E, se a gente implementa essas estratégias precocemente, evita que exista uma evolução, uma piora dos quadros, né. Então, não devem ser vistos como aqueles últimos profissionais que, de forma nenhuma, eu vou procurar. Porque, se eu for procurar, eu sou louco, eu não consigo lidar com as minhas coisas, eu não sou produtivo. O que os outros vão pensar? Então, isso é um estigma que atrapalha demais, Natália. É uma das grandes barreiras para que a gente possa ajudar as pessoas. Então, eu acho que essa é uma das primeiras coisas. A gente não deve deixar para quando qualquer um diz que a gente precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra. A gente tem que pensar de uma forma mais preventiva o apoio desses profissionais. Eu acho que tem alguns aspectos importantes que as pessoas precisam considerar. Um deles é a importância das pessoas reconhecerem as suas emoções. Muitas vezes, as pessoas sentem diversas coisas, pensam diversas coisas e querem logo apagar aquilo. Querem logo deixar aquilo de lado e não se incomodar, não sofrer. E aí buscam... A tecnologia é uma grande ferramenta para se distrair. É a válvula de escape, né? Você não quer pensar, você maratona uma série. Mas eu acho que é uma válvula de escape, em alguns aspectos, negativa. Porque todos nós precisamos de válvula de escape. Mas antes de usar a válvula de escape, a gente precisa entender o que nós estamos sentindo. Então, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou preocupado. Quais são os pensamentos que eu estou tendo? Quais são as emoções? O que aconteceu ali na rotina, no dia a dia? Que me despertou aquele sentimento? Por que aquilo aconteceu? Então, reconhecer as emoções é algo extremamente, extremamente importante, Natália. E aí, cada um precisa desenvolver as suas estratégias individuais para lidar com as suas emoções. Então, se eu tenho ansiedade e eu percebo que eu fico um pouco mais ansioso com x, y, evento, eu vou desenvolver as minhas estratégias. Eu vou, em determinados momentos do dia, parar e fazer o que a gente chama de algumas pessoas de meditação, outras de mindfulness, mas um olhar mais focado no presente, no meu corpo, no que está acontecendo, técnicas de respiração. Compartilhar a minha emoção com outras pessoas, dizer, puxa, estou ansioso hoje, você viu que aconteceu aquilo. Quer dizer, buscar um suporte, falar em voz alta, muitas vezes é uma estratégia de reflexão e as pessoas podem nos dizer coisas importantes, a gente pode se sentir apoiado, seguro, mas, às vezes, falando, a gente percebe que, enfim, tem aquilo ou aquilo outro que nós podemos fazer para resolver aquele problema. E, às vezes, quando você fala alto, perde o valor, né? Você percebe que não era para tanto, né? Não era tudo aquilo. Exatamente. Você coloca em perspectiva o que está acontecendo com você, frente ao que acontece com o outro, frente ao que acontece com o mundo e, eventualmente, você consegue dar o lugar que aquilo merece na tua vida. Exercício também é uma boa estratégia, não é, doutor? Para mim, funciona muito. Super. Super. Exercício tem um efeito importante. Para mim, também, tem uma função de regular o humor, de diminuir a ansiedade. Tem vários estudos que mostram isso de uma forma super contundente, Natália. Uma disposição, quer dizer, todo mundo tem que desenvolver, tem que ter as suas estratégias. E aí, sejam quais forem, claro, o mais positivas possível. Às vezes, a gente encontra estratégias que são muito negativas e que acabam gerando mais prejuízo, ou tanto prejuízo quanto a emoção original. Então, abuso de substâncias, por exemplo, com frequência é uma estratégia para lidar com ansiedade, para lidar com depressão, enfim, e acaba sendo um super problema. Você mascara, né? Exatamente. Você começa a tomar um drink para dar uma relaxada antes de dormir e você, na verdade, está mascarando uma coisa que você não quer enfrentar. Exatamente. E aí, o problema vai crescendo, vai crescendo, você não resolve o problema original e vão se criando outros, né? Conflitos familiares, enfim, aquilo tudo que a gente conhece. É importante isso porque as pessoas, elas tendem a agir muito e refletir menos. Então, muitas vezes, a gente vê brigas, pessoas tendo explosões de raiva, e sem uma crítica do seu comportamento, das suas emoções, e por que aquilo está acontecendo. Muitas vezes colocam no outro, ah, não, porque eu fiquei com raiva e porque o outro me cortou no trânsito, fiquei com raiva porque o meu filho, minha esposa não atenderam o meu pedido, enfim. Mas uma crítica pequena sobre o fato de que antes estava ansioso, preocupado, triste com o pagamento do aluguel do mês que vem, com o salário, enfim, com as questões econômicas todas que estão acontecendo. Então, reconhecer emoções, desenvolver estratégias para lidar com emoções são fundamentais para todos. As emoções estão aí em todos nós, é algo que diz respeito a qualquer um de nós. Aí, quando nós temos estratégias que nós conhecemos, nós lidamos com as nossas emoções, e essas estratégias não estão funcionando, e nós continuamos ansiosos, nós continuamos tristes, continuamos brigando, aí, sem dúvida nenhuma, é o momento de buscar ajuda. E, doutor, tem sinais de alerta, assim, bem claros? Por exemplo, chorar todo dia, não ter vontade de levantar, ser improdutivo, são sinais de alerta? Sinais de alerta claros, assim, dessas questões que você mencionou, né? Ficar na cama, não ter vontade de sair da cama, não ter vontade de fazer coisas prazerosas, não sentir prazer, ânimo para fazer as coisas que normalmente gostam. Ou, às vezes, Natália, isso é muito importante, ou, às vezes, você sente prazer naquele momento, porque é algo realmente bom, a gente fica feliz, mas passa aquele evento, o humor volta para o basal, e o basal é um desânimo, é negativo, é triste. Então, nas depressões mais leves, as pessoas têm capacidade de sentir prazer, de se divertir, mas é mais pontual relacionado àquele evento, e saindo daquela situação, né? Depois de eu encontrei os amigos, depois de que eu corri, aí o humor volta para um humor negativo, desanimado, triste, sem esperança. Então, isso são sinais de alerta. A ansiedade, por exemplo, então, insônia é um sintoma muito frequente, e que as pessoas não devem negligenciar. O sono tem uma função super importante pra nossa vida mental, pro nosso corpo, de uma forma ampla, e, então, insônia crônica, insônia persistente. Esses sintomas de ansiedade, então, a falta de ar, como você tinha mencionado no início, a sensação de que algo ruim, horrível está pra acontecer, e um prejuízo por conta disso, quer dizer, são todos os sinais de alerta. Crises de raiva, irritabilidade, persistentes, conflitos nos relacionamentos, são também sinais de alerta, uso frequente, eventualmente crescente de álcool, outro sinal de alerta importante. E, doutor, a gente tem ouvido muito falar sobre a quarta onda da Covid, que é em relação à saúde mental. Essa quarta onda vai acontecer por causa da Covid? Porque as pessoas desenvolveram transtornos durante a pandemia, por causa, enfim, dessa ansiedade gerada pela incerteza, é isso? Qual que é a tradução dessa quarta onda que tanto se fala? A quarta onda, muito provavelmente, vai se dever aos transtornos mentais que surgiram durante esse período de distanciamento social, eventualmente alguns que já vinham previamente e que pioraram, outros que surgiram por situações estressoras mais graves, porque existia alguma vulnerabilidade. E também, Natália, pelas incertezas e pelas possíveis impactos que a pandemia vai gerar sobre a comunidade global, sobre a economia global de uma forma ampla. Então, o impacto econômico, a gente sabe claramente que nas recessões a gente tem um aumento de taxa de transtornos mentais, então, muito provavelmente, queda do PIB, desemprego, taxas de desemprego devem gerar transtornos, ansiedade, episódios depressivos ao longo do tempo. É difícil prever o que vai acontecer, Natália. Ninguém sabe, né? A gente está aqui justamente falando sobre a incerteza, sobre lidar com isso, né? E eu já quero saber sobre a quarta onda. Exatamente. Então, se tinha uma perspectiva muito ruim sobre taxas de desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos, nos últimos dias, o que se viu foi que as taxas não subiram tanto, inclusive nem menos do que se esperava. Então, a gente tem que ter pensamento positivo, mas, ao mesmo tempo, existem prejuízos que estão objetivos e negáveis, estão aí. Então, essa perspectiva de problemas de saúde mental, elas têm a ver com esse momento que nós estamos vivendo, de distanciamento, tem a ver com todas as perdas pessoais, coletivas que nós estamos enfrentando, e com o pós-pandemia e as repercussões econômicas e, eventualmente, sociais que possam, que podem ocorrer. E até o momento político, a polarização, essa ansiedade, essa incerteza, tudo isso contribui, né, Litor? Muito, Natália. Realmente, a pandemia é uma situação de estresse muito grande e seria uma oportunidade para a criação de uma identidade comum, uma identidade social comum, a união da população, da comunidade, frente a um objetivo e todo mundo buscando fazer a sua parte frente a um bem comum maior, que é a saúde da população, a busca pela vacina, enfim. Infelizmente, em alguns contextos, não é isso que nós estamos vendo, né? É justamente o contrário, é uma polarização, é uma reflexão e uma busca de benefícios para si próprio e não para a comunidade de uma forma geral, de uma forma ampla. Nós observamos o que nós temos visto, o que acontece, o que nós temos visto nas últimas semanas, né? Então, conflitos, pessoas seguindo ou não seguindo o distanciamento social em função da sua inclinação política e não do que a ciência nos diz, e aí é uma situação realmente que é muito, muito difícil, Natália. Doutora, a gente pode ficar conversando sobre isso por mais várias horas, né? Mas antes da gente seguir para o final, eu queria que você comentasse um pouco sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. São eles que estão na linha de frente, submetidos à carga horária de trabalho, enfim, excessiva, né? Sem folga, com incerteza em relação aos próprios trabalhos, com medo de pegar a doença, de passar para os seus familiares. Como que fica a saúde mental dos profissionais de saúde? E eu queria saber se estão cuidando da saúde mental dos profissionais de saúde. Profissionais de saúde, em geral, eles realmente têm uma carga sobre a sua saúde emocional muito grande, Natália. Então, o trabalho já diário é extenuante, é desgastante, não só o aspecto psicológico que o trabalho envolve, mas também as condições físicas e organizacionais, muitas vezes. E, nesse contexto, o que nós temos observado, e aí a partir de estudos da China e no nosso ambiente aqui em São Paulo, é realmente um agravamento da saúde mental. Então, mais sintomas de ansiedade, o burnout, sintomas depressivos, alterações de sono, realmente uma força maior. Alguns estudos da China mostram que mulheres e enfermeiras têm um risco maior dentro da população dos profissionais de saúde mental. Então, realmente, muitas estratégias, isso a gente já antecipava e já sabia desde o início da pandemia, de que isso ocorreria. Então, muitas estratégias vêm sendo implementadas para cuidar da saúde mental dos profissionais. Então, não só em São Paulo, mas em todo mundo. Nova York, por exemplo, se criou uma rede com milhares de profissionais de saúde mental para atender os profissionais de saúde, mas também a população em geral. Em São Paulo, existem iniciativas da iniciativa privada, existem iniciativas institucionais, por exemplo, no Hospital das Clínicas, nós temos um atendimento aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, nós temos um atendimento para os profissionais de saúde direto, para os filhos dos profissionais de saúde também. O Ministério da Saúde implementou, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também um teleatendimento para profissionais de saúde. Então, realmente, a gente sabe que a saúde mental é extremamente importante, tem um efeito direto sobre a produtividade, sobre o bem-estar, e é algo que precisa ser cuidada com muito carinho, Natália, não só dos profissionais de saúde, mas de toda a população. Caminhando para o final, acho que a gente geralmente aqui fala sobre as coisas, como as pessoas estão se sentindo, sobre os dados, o que dizem os estudos científicos, mas como que está a sua saúde mental, doutor? Como que você encarou a pandemia? Como encara esse retorno ao tal novo normal? Impossível não sentir ansiedade, não sentir incertezas, medos, frente a essa situação, enfim. Todos nós, profissionais de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, somos humanos e vivemos nessa mesma situação. Então, todos esses sentimentos passam por nós. Por mim, passaram. Então, acho que realmente foram vários momentos. Então, esse momento de ansiedade, de incerteza, de como é que as coisas vão ser, o risco para as minhas filhas, os pacientes graves e que ficam em situações super difíceis, Natália, com essa situação sem atendimento, ou isolados, sem desconto. Você atende criança, né, doutor? Eu atendo crianças em adolescência. E é difícil atender à distância também? É difícil atender à distância. muitas crianças que precisam de atendimento, às vezes, 20, 30 horas por semana. Crianças com um transtorno do espectro do autismo ou com outras condições que exigem um acompanhamento muito de perto e realmente ficaram sem atendimento ou com atendimento muito reduzido dos terapeutas, enfim. Então, todas essas situações geram, e cada um de nós tem as suas repercussões no trabalho. Então, tudo isso gera ansiedade, incerteza. Em algum momento, é importante conseguir pensar. Cada um de nós desenvolve as suas estratégias para lidar com essas incertezas, com esses medos. E a gente precisa, em algum momento, olhar para os aspectos positivos. Claro que tem muitos negativos e alguns a gente não consegue ver onde está o lado bom. mas entender ou pensar como um aprendizado o que está acontecendo. E o que a gente leva disso para o nosso cotidiano, para a nossa vida no dia a dia. O que mudanças dela que a gente pode fazer e que sejam positivas para depois desse momento. O que a gente aprende de uma forma mais ampla sobre isso. Tem alguma coisa que você aprendeu que você vai levar dessa pandemia que já dá para adiantar ou ainda estamos aprendendo? Eu acho que a gente está aprendendo todo dia várias coisas, né, Natália? Realmente, eu acho que são aprendizados menores. Muitas vezes, a gente tem uma falsa expectativa ou falsa certeza de que as coisas estão sob controle, de que nós... Enfim, está tudo controlado, tudo certo. e não é assim. E coisas como essa podem nos assolar e a gente precisa estar bem para lidar com essas situações quaisquer que sejam e entender que cada uma delas pode representar esses diversos aprendizados. Eu acho que o aprendizado sobre as relações, Natália, também é importante. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente perceber o quão importante é olhar no olho dos amigos, da família, quão importante é o contato de simplesmente estar junto, compartilhar uma refeição, uma conversa. E eu acho que são aprendizados extremamente importantes. É uma saudade real, né? Talvez a gente não valorizava tanto um almoço de domingo com a família e agora você fala, poxa, eu queria almoçar com todo mundo, né? Exatamente. Faz a gente valorizar. Doutor Guilherme Polanzic, muito obrigado por essa conversa, foi super esclarecedora. Sempre é um prazer falar com você, Natália. Bom, gente, o nosso podcast está indo para o final. Agradeço a vocês que ficaram com a gente até agora, que entenderam os nossos processos aqui de gravação via Zoom, com a nossa qualidade de som melhor que a gente conseguiu. Nos vemos no próximo episódio do podcast Futuro da Saúde e até mais.